Eles semeiam o vento e colhem tempestade Toda escolha tem uma consequência Algumas decisões salvam vidas Outras Levam a morte Isso é verdade Escolha com sabedoria Caramba Parece o Lupin Não! Eu não quero morrer Silêncio! As palavras são significativas aqui O seu sangue vai pagar a deuda que o nosso rei demanda O seu sacrifício vai levantar as garotas da nossa terra General Velasco, me desculpe, meu senhor O rei demanda a sua presença urgenta O cara deu sorte, hein, mano? Você está em sorte, Gutián Tchau, tchau! 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 O que você pode deixar esse lugar? O reino do Senhor, o reino de sua malha, o reino de nós todos. Esse templo é curto. Eu gostaria de morrer nessa casa de curto, do que perichar o fogo e a fama lá fora. Nós temos o seu ordem, Capitão. A Mundo de Deus enviou-te para destruir meu reino. Eu sei, filha. Eu vejo tudo. A Mundo de Deus enviou-te para destruir meu reino. A Mundo de Deus enviou-te para destruir meu reino. Muito bom. E o que notícias de abaixo? Há milhares de prisão, meu reino. O seu sacrifício vai levar tempo. O tempo não está mais em mãos. Não importa. O sangue de esta armada vai se alimentar as costas. O sacrifício vai ser realizado. Começando com esse. Ele tem... Conte-me, general. Ela lembra-te de qualquer pessoa? Meu reino? Você não vê uma espécie de sua filha própria em ela? Qual é a idade agora? 18. 18? Hum. Que tragédia esta armada. Que tragédia esta armada. Ela matou. Tá. Relutante, obediente... Tá, eu não vou matar. Meu reino. Nós não somos mentais para manter a garota vivendo? Ela é uma espécie de inimigo. Nós poderíamos aprender os planos de Guthien. Não. Cada espécie de sangue nos traz perto de ela. Cara, eu tentei salvar ela. Ela deve morrer. Ufa, rapaz. Vamos lá, menina. Caramba, mas ela tentou, né, vai? Ah, o cara da lança aí vai jogar Merda Mano Não vou jogar Eu vou jogar Caramba Mas se eu não jogasse, mano Agora eu fiquei pensativo Eu não queria jogar Eu não queria jogar Minha, por que que eu joguei, vai? Eu tinha escolha de não jogar, mano Não arrependi, vai Eita Eles gostam de me arrancar a cabeça, né, vai? Ha! Ha! Vamos lá, cara. Cara, é muito brabo, mano. Caramba. Mas eles são ruins ou são bons? Não sei. Não sei de que lado que eu tô ainda, velho. O que que aconteceu aí fora? Ih, rapaz. Que bagulho ia ficar doido, hein? Estão despertando algum bicho, velho. Essa luta deles. Vai sobrar pra esse cara aí, ó. Vai rodar, afim. Será que ele vai conseguir matar o chefe lá? O rei? Mas já entraram ali já, ué. Já mataram ele, mano. Chegou atrasado, hein, amigão? Ih, na verdade, não foi os caras que entrou, mano. Foi os bichos que despertou e já matou geral. Acabou que agora tá tudo do mesmo lado, né, mano? Eu tô do lado dos caras também. Agora somos um só. É uma união. Nossa, eu vou viver pelo menos, né, velho? Não, você precisa, precisa, precisa ser um lugar, mano. É isso aí. Que coisa linda, velho. Isso é cinema. Caramba, então o rei fez merda, velho. Vamos ver aqui o nosso relacionamento, mano, que agora a gente tem um relacionamento com o cara que era nosso inimigo, velho. Balatun e Kurum. É, Balatun pareceu aliviado com a morte do rei. O que é a verdade? Furro a fúl into the abyss. Não deixe seu raio become o nosso. Esse é seu templo. O que você vai fazer? Tem uma maneira de sair, através da catacombs. Você acha que eu deveria confiar em você? Você não tem escolha. Acabem! Cara, eu vou tentar salvar os dois, mano. Eu não sei se dá certo. Vou tentar, né, velho. Pô, que eu gostei da amizade dos dois, vai. Vamos lá. Tomei-me. Tem um caminho para o caminho. Tome? Sim, para os cidadãos quando eles foram feitos. Vamos. Mano, já tem bicho aqui já, véi Ih, rapaz, tá, 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 beleza, vamos lá Tranquilo, mano, suave, ninguém vai morrer aqui não, hein Ih, de novo Eu sabia que tava meio estranho, porque o negócio tava muito embaixo, véi, a câmera Tá, beleza, vamos pegar aqui o capacete Calma, Balatu, calma, é só um besouro Ele tá muito assustado, mano Vamos lá se movimentar, encontra a saída secreta e vasculha as catacumbas O que que é isso? Premunição Mano, é igualzinho o outro, né, mano, o outro também tinha premonições Tá, eu não, eu não consigo ler esse texto, não Nós somos curados, por nossas próprias ações Por que o seu reino criou o templo? A mesma história que a história nos ensinou Por ouro, por glória Por glória Tá, eu vindo aqui, né Beleza Aqui, me ajuda com isso Você primeiro Você primeiro Você primeiro Você primeiro Será que tá salvo mesmo, mano? Eu não confio não, véi Tá, é com respeito, nós ajudamos um ao outro Não, 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 calma Respeito, respeito Pô, é isso, mano É isso, cara Pô, que coisa linda, mano Que maluco, véi Isso aí é cinema Isso é cinema Vamos lá Eu tô aqui com o meu melhor amigo Qualquer coisinha também Eles se assustam, hein Qualquer besteirinha Os caras já ficam em cho... Rapaz Rapaz Aí é brabo, hein Qualquer besteirinha Isso aí não é besteirinha, não É, vamos lá Vamo lá Vamos lá Vamos lá É isso, cara Vamos lá Eu vou lá Vamo lá We're atrapalho That's right Vamos lutar, lutar Vamos lutar, eu não vou trair ninguém aqui não, mano Ninguém vai trair o outro aqui não Vamos lutar É isso, se eu for morrer, vai morrer os dois juntos Ele é brabo, hein, mano Tá pegando pelo menos Eu errei Foi muito rápido, vai O cara tá deitado ainda, mano Vai morrer os dois, vai Pô, que merda Mano, não acredito que o cara morreu, mano Acho que não tem como salvar os dois aqui não, né Acho que não tem como salvar os dois no começo Deixa eu ver Kurum foi o último a morrer Mas catacumba Então, eu acho que, tipo assim, isso aí mudar a ordem de morte Tudo bem, fazer o que, né, mano? A amizade dos dois foi legal ali no finalzinho, sabe? Pelo menos eles fizeram as pazes Entenderam? É isso aqui, né? Ah, é isso aqui, né? O arrago dos anabazes O seu venho depende das escolhas que você faça They will be as a compass, guiding you through the unknown. Will you find the path to salvation, or be lost in the darkness forever? Let me speak plainly. You're about to make some difficult decisions. Decisions that will affect the lives of others. How those decisions play out will become clear. Over time. It's good to see you again. Both days. If you're probably keen to get started, let us not dally any longer. As you are aware, I am the curator, the custodian of Terrors. My purpose is to keep a record of everything you do, every decision, or mistake you make. This is my repository. It's filled with untold stories, stories about friends and enemies, loyalty and betrayal, life, and death. Do you understand that I am not here to help you? Although, I have been known to bend the rules from time to time. To ascend into the unknown alone is extremely brave. Or extremely foolish. Perhaps there is more to you than meets the eye. Vou te dar algumas palavras de aviso. Durante a história, você vai encontrar certas fotos. Fotos que allude a possíveis resultados. Eu sugiro que você preste atenção ao seu significado. Eles podem foreshadar um futuro melhor evitado. Mas, alas, os tempos de tempo estão acabados para nós. Nós vamos nos encontrar novamente para ver como você fará. Beleza, mano. Beleza, espero conseguir manter as pessoas vivas o máximo que puder. E o máximo que der também. Pirac 2003. Jason Cole, sei lá o que, Tenente Fuzileiro Navais dos Estados Unidos. Eric King, Tenente Força Aérea dos Estados Unidos, Racional e Segurança. E como se fosse uma coisa só, né? É... Humildade, humildade, humildade. Pô, tem que ser humilde, né, mano? Os texos estão prontos para a sua apresentação. As soon as we get word from the CEO, we're good to go. You should read this. And you hear? There's a new king in the castle. Looks that way. You are? Moderação, moderação. Sem... Ih, calma aí, Clarice. First Lieutenant, Colchek. Wow. No briefing room? Mano, vou tentar manter aqui também, sem briga, vai. Eu não quero discussão, não, mano. Ih, rapaz, o que é isso aí? Calma aí, rapaziada. Tem criança na sala. É o Rachel, sei lá, King, oficial de campo da CIA. Dominante e não consegui ler o resto. Nick Cage. É, fuzileiro, naval, defesa e romance. Cargenta. Não só do chão, né, ele ter reguido outra coisa. Marinho. 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 Marido! Vou achar uma fonte e conta pra ele. Mano, a mulher tem marido, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu vou contar. Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou contar. Você tem que desculpe o brilho e desigualdade. Por só ter a base set up. Close meu mente. Só um pouco de semana, o Sodom estava levando isso aqui. Jouando em cani-bars, enquanto um burrinho clipe seus toenails. Boa imagem. Se você pudesse ver o estado desse lugar agora. Me sorriso. Temos a CIA. Temos a armadura, a marina, a CIA, o aeroporto. Eu vou te chamar ele aqui pro canto. Mano, mano. Estão vindo. A mulher está te traindo, cara. Deus abençoe a América. Tá, vamos lá, né, mano. Vamos pra reunião. Eu vejo você, velho. Tchau, mano, mano. Tchau, mano. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Talvez eu ensinou uma coisa ou duas. Tchau, gente. Tchau, gente. Se o que você conhece aqui, eu gostaria de ver minha sweatão. Vou me ver, minha dona? Eu vou te ver com aqui, gente. Eu vou te ver com a gente aqui. Ignore Corporal Merlin. Ele gosta de social skills. Eu acho que cada um que tem um homem é um residento jackass. Sgt. K. Ei, é o Lieutenant Colonel Kane, apenas está pegando a sua mulher, cara. Sim, tem que olhar para ele. Eu vejo você lá, Marine. Então, qual é a sua mal função? O problema é que ele está pegando a sua mulher, só isso. Nós nos pegamos em um ataque há algumas semanas atrás. Ele foi filmado em um bolo, e o Nick fez isso. Ele está com o combate? Ele é um garoto, senhor. Ele está pronto. Caramba, mano. Eu vou matar o Nick. Eu sou o seu comandante. Não, não, é educação, educação. Suave. Ah, está vendo? Já jogou na cara dele, mano. Com educação. Ah, está vendo? Já ficou no lugar dele. Tudo tranquilo. Tapa com luba. Nós... Nós nos conhecemos, né? Nós nos conhecemos, né? Ela já entendemos, ós, faz o amor e o amor. Sim? A senhora que você está referindo a sua esposa. Nice work, Hotshot Sir, I'm so sorry Rachel never said she was married We've been working apart this last year So, she's the queen bitch now She's going up in the world If it helps We like to think of it as a Term of Endearment Cara tentando dar a volta por cima Depois já fez a merda, cara Só aceita, mano Tá, vamos dar uma olhada aqui Especione a sala de briefing Assunto Objetivo do grupo de expiação Para a Diretoria da Inteligência Central Vamos lá Diretoria da Inteligência Central Os objetivos do grupo Mano, tá repetindo? Tá, primeiro Organizar e direcionar recursos de inteligência Entre as agências governamentais E as Forças Armadas da Coalizão É, segundo Aplicar conhecimentos de inteligência Para descobrir, extrair e explorar informações Do nada E é ela ali Arrogante Arrogante Tudo aí, mano Tá até lá mal, velho Isso é da Sauc Central É confirmado que o Lieutenant Colonel King Assumiu o controle de esta operação I'm gonna need access to your network Who the hell are you? This is Dr. Stokes I've given her full clearance I bet you have Ok I guess I'll go figure it out for myself Dr. Stokes Please prepare the presentation You found something? Cara, o que é a tela muito mal, mano Ela e o Nick, velho O que é que é isso? Modern arte ou algo Isso é footage From the highly classified Calus program Isso é suposto To mean something to me? É um sistema de satélite Que eu personalmente pionei Oh Well, eu estou impressionado Por favor Pioneer a way Você está pensando em que é a simple Que é? Rapidinho, deixa eu ver Tem como melhorar A senhora da legenda Calma Eu queria ver se tinha como A fundo da legenda Beleza Eu vou botar aqui, ó Vou aumentar também a letra, mano Da legenda É um sistema de satélite É um sistema de satélite É um sistema de satélite O que é que nós estamos esperando? Eu estou prontos É um sistema de satélite É um sistema de satélite É um sistema de satélite Olha o comédio aí E aí ele Espera aí. Não, não, eu senti essa falta, tem empolgação nessa. Conta, 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 tem que contar, vai. Se valoriza, mano. Se valoriza, cara. Vamos ver a moral que é atualizada aí. Rachel disse a Eric que o casamento acabou. Aí, pronto. Deixa eu ver a go. Não. Não. Quanto tempo para essa download, Clarice? Eu preciso de asap. É cinco minutos asap, enough para você? Downloading data agora. Boa. Vou ver a sateleite maps. Não a grande bandwidth. Você trabalha com o que temos. Can você sign this 1348? O que? Equipment release form. Can você... Oh, claro. Cara, ela podia ter contado, mano. Mas ela falou que pelo menos o casamento acabou, né, velho? Só não contou quem tá ficando com o carro ali, né?